Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula eu estarei falando sobre subtração com medidas de ângulos. Subtração com medidas de ângulos. Nesta aula eu vou estar resolvendo aqui alguns exemplos realizando a subtração com ângulos que possuem medidas envolvendo graus, minutos e segundos. Então vamos para o primeiro exemplo. Na letra A eu tenho 28 graus e 50 minutos menos 16 graus e 10 minutos. Então eu tenho que posicionar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, lembrando que eu tenho que manter unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Mas antes de eu armar a conta e começar a fazer a subtração, vamos relembrar que 60 minutos é equivalente a 1 grau e que 60 segundos é equivalente a 1 minuto. Se você ainda não viu a nossa aula sobre grau e subdivisões do grau, deixei o link aqui no card e na descrição desse vídeo. Então vamos armar a conta aqui, olha, primeiro eu vou colocar 28 graus, vou dar um espacinho e vou colocar os 50 minutos, menos os 16 graus e 10 minutos. Então eu tomei cuidado para colocar sempre grau com grau, minuto com minuto e agora eu vou realizar a subtração. Então 0 menos 0, 5 menos 1, então eu fiz já a subtração dos minutos. Agora eu vou fazer a subtração dos graus, 8 menos 6 e 2 menos 1. Então o resultado dessa subtração deu 12 graus e 40 minutos. Vamos para a letra B, vamos arrumar também colocando os graus separados, né, com o espaço dos minutos e dos segundos. E agora menos 40 graus, 28 minutos e 52 segundos. Aqui a situação é um pouco diferente e é nessa conta que eu vou ter que relembrar aquela relação que eu coloquei ali na frente na letra A. Que 60 minutos equivale a 1 grau e que 60 segundos equivale a 1 minuto. Vamos lá. Na hora de subtrair os segundos, eu estou aqui com 12 segundos menos 52 segundos. O 12 é menor, então eu vou ter que pegar o emprestado, eu vou ter que pegar 1 minuto emprestado aqui para poder tornar o minuendo aqui maior que o subtraindo. Então eu vou pegar 1 minuto emprestado, se eu tirar 1 minuto daqui, esse 40 vai ficar valendo de 39. E 1 minuto equivale a 60 segundos, então eu vou acrescentar 60 segundos. Então esse 12 segundos aqui não vai ficar valendo mais de 12, e sim de 72, porque 1 minuto equivale a 60. Então 60 com os 12 que já tínhamos, ficou 72, que eram 72 segundos. Agora eu vou fazer a subtração. 2 menos 2, 0. E 7 menos 5, 2. Agora vamos subtrair os minutos. Nos minutos eu tenho 39 minutos menos 28. Ótimo, né? O minuendo está maior. Então 9 menos 8, 1. E 3 menos 2, 1. Então deu 11 minutos aqui. E agora os graus. 5 menos 0, 5. E 7 menos 4, 3. Então deu 35 graus, 11 minutos e 20 segundos. Vamos para o terceiro e último exemplo. 95 graus menos 36 graus, 45 minutos e 22 segundos. Aqui teremos que fazer uma transformação de unidade para que seja possível realizar essa subtração. Porque o minuendo está com 95 graus. E o subtraindo tem 36 graus, 45 minutos e 22 segundos. Como que eu vou tirar 22 de que número, né? Então eu tenho que fazer uma transformação de unidade para conseguir realizar esse cálculo. Então olha só. Primeiro eu vou pegar um grau emprestado aqui com esses 95. Então esse 95 vai ficar valendo de 94. 94 graus. Só que 1 grau são 60 minutos. Equivale a 60 minutos. 1 grau vale 60 minutos. Então eu vou colocar os 60 minutos aqui. Né? Porque tem que ficar minuto com minuto. Ainda tenho que preencher esse espaço aqui vazio dos segundos. Para poder preencher esse espaço, eu vou pegar um minuto emprestado. Se eu tenho 60 minutos e eu vou tirar 1, esse número vai ficar valendo de 59. 59 minutos. Sendo que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então se eu tirei 1 minuto lá, eu vou acrescentar 60 segundos aqui. Como não tinha nenhum, então ficou 60 mesmo. Agora sim, que eu arrumei e preenchi os espaços vazios, que na subtração não pode acontecer, né? De ter nenhum espaço vazio, eu vou realizar a conta, a subtração. Então eu tenho 60 menos 22, né? Então aqui vai ficar 10, pego emprestado, aqui fica 5. 10 menos 2, 8. E 5 menos 2, 3. 38 segundos. Agora eu vou fazer a conta dos minutos. 9 menos 5, 4. E 5 menos 4, 1. Então 14 minutos. E os graus? Eu tenho 94 graus menos 36 graus. Então 4 menos 6 não dá, pego emprestado, aqui fica valendo de 8. E aqui de 14. 14 menos 6, 8. E 8 menos 3, 5. Então ficou 58 graus, 14 minutos e 38 segundos. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Da sua turma, da sua escola. Bons estudos e até a próxima aula.